Tão meigas Por certo não há São noites de trovas De beijos e julgas As noites de cal São noites de trovas De beijos e julgas As noites de cal Vem sem Lisboa Na Itália famosa Tais noites não há São noites somente Da pátria formosa Do índio Goiá São noites somente Da pátria formosa Do índio Goiá Do índio Goiá Do índio Goiá Do índio Goiá Do índio Goiá